O programa Saber Direito desta semana é com a professora Emília Teixeira Limeu Frasio. O curso é sobre Direito Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito. Me chamo Emília Eufrasio, sou advogada e professora de Direito Civil. Nesta semana estudaremos juntos casamento e regime de bens. Bom, antes de adentrar no assunto de casamento e regime de bens, é importante fazermos um enunciado acerca do direito de família. O direito de família, ele vem se modificando ao longo dos anos. Isso passa a adequar à constante evolução da sociedade. Tínhamos, desde a colonização até o século XX, aquela ideia, aquele conceito de família patriarcal, na qual o homem era o centro da família. Então, ele era o responsável pela manutenção, cuidado e também na forma como iria reger as relações da família e as relações dos seus entes. Este conceito foi modificando porque, ao longo dos anos, as mulheres tomaram sua posição na sociedade. Então, essa posição trouxe, ao longo dos anos, principalmente quando se trata de uma matéria de direito constitucional, a importância da mulher tanto para a família quanto para a sociedade. Então, a mulher passou a fazer parte dessa família de uma maneira muito significativa, assumindo a sua contribuição igualitária com o seu cônjuge dentro do seio familiar. Esse direito de família, ele tem um conteúdo mais afetivo do que propriamente legal, porque ele vai gerir as relações entre particulares. E essas relações, elas têm um significado e um amparo na afetividade entre os parentes e, em especial, entre os cônjuges. Ela está disciplinada lá no capítulo 4, da parte especial do Código Civil. Neste assunto, vamos adentrar nos princípios que podem reger esse direito de família, essa ideia de casamento, essa ideia de regime de bens. Então, o primeiro princípio, encontrado lá no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal, é o princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges. Este princípio, ele traz para nós a ideia de deveres e obrigações que deverão ser exercidos na constância do casamento, tanto pelo homem quanto pela mulher. Isso significa dizer que todos os direitos e deveres decorrentes dessa relação matrimonial, elas serão exercidas de forma igualitária, tanto pelo homem quanto pela mulher. Isso vem a afastar aquela ideia, aquele modelo patriarcal de família, e colocar essa família no conceito mais contemporâneo, no qual respeita-se a posição da mulher dentro da família. Então, a mulher passou a exercer com mais eficácia, com mais afinco, as suas atividades, que deixaram de ser unicamente cuidado com o lar e com os filhos, para também ser provedora e mantenedora dessa família. Então, dentro dessa ótica de direito de família, a gente pode acentuar dois pontos importantes. Primeiro, a mulher passou a ser considerada de extrema importância dentro do seio da família, concorrendo de forma igual nos deveres e obrigações com seu companheiro. Segundo ponto, nós temos o princípio da comunhão plena de vida, que este princípio, por ser um princípio de direito, ele vai estar dentro da legislação civil, do artigo 1551 e seguintes. Essa comunhão plena de vida, ela otorga aos contraentes, aos nubentes, uma série de disposições, de possibilidades dentro da gerência dessa sociedade conjugal. Então, a comunhão plena de vida, ela importa em uma série de deveres e obrigações. Ou seja, significa dizer que dentro dessa comunhão plena de vida, os cônjuges, eles deverão ter uma obrigação mútua. Que obrigação mútua é essa? O dever do cuidado, o dever do amparo material, do amparo espiritual e também o respeito e a fidelidade inerentes de uma relação de casamento. O casamento, dentro já agora da nossa ótica civil, ele é um instituto de direito privado. Ele está lá no livro 4 da nossa legislação civil. Então, o casamento, ele é considerado por muitos doutrinadores como um contrato de direito civil. Contrato este que vai ser bilateral, porque queremos respeitar a posição e a vontade dos consortes. É um contrato solene e essa solenidade vai trazer para ele uma série de situações jurídicas a serem respeitadas. Por exemplo, se é um contrato solene, deve ser respeitado aquilo que a legislação requer para o ato do casamento. Nesse sentido, podemos citar a questão do processo de habilitação, no qual os nubentes deverão optar qual regime de bens pretendem assumir, pretendem trazer para dentro do seu casamento. Deverão também, dentro desse processo, sofrer o que nós iremos estudar, que são as causas impeditivas e as causas suspensivas. Dentro dessa ótica do casamento, por ser um contrato bilateral, por ser um contrato solene, ele dá margem aos contraentes para que eles possam dispor livremente daquilo que eles entendem ser necessário. Por exemplo, a primeira mudança significativa é o regime de bens. Então, nós temos quatro regimes de bens importantes e existentes dentro do nosso direito civil. E esses regimes permitem que os cônjuges possam, então, dentro de um comum acordo, dispor como será gerido o patrimônio adquirido, seja em comum pelo casal, seja o patrimônio adquirido individualmente por cada um. Precisamos também, dentro da nossa ótica do direito civil, no tocante ao direito de família, trazer algumas características desse casamento. Então, duas delas nós já falamos. Primeira, é um contrato bilateral. Segundo, é um contrato solene. Se reveste de uma série de requisitos legais que a nossa legislação civil exige. Terceiro ponto, as normas que o regulam são normas de direito público. O que isso significa? Quando eu digo que são normas de direito público, essas normas, elas não vão poder ser modificadas criteriosamente pelos nubentes, pelos contraentes. Então, eles deverão respeitar aquilo que a legislação já traz para si. Por exemplo, no meu contrato de casamento, que ele pode ser feito através de um pacto antinupcial, a depender da escolha do regime de bens, os nubentes não vão poder, ali naquele momento, dispor sobre a questão do pátrio poder, a respeito da educação e criação dos filhos, porque isso já é um interesse do Estado. Então, não cabe aos consortes modificar isso ao seu critério. Então, deverão respeitar as ordens de direito público, embora o direito de família, casamento, seja um direito civil e não um direito público. Uma outra característica importante do direito de família é que ele estabelece uma comunhão plena de vida. O que essa comunhão plena de vida quer dizer? Significa uma igualdade de direitos e igualdade de deveres. Então, a mulher saiu daquela condição de cuidar da casa, de cuidar dos filhos e passou também a trabalhar. Então, com o seu trabalho, ela conseguiu ajudar o seu marido a construir o patrimônio da família, a ajudar nas despesas, na mantença da família. Ela conseguiu também, além disso, somar uma série de fatores de suma importância para dentro do seu casamento, trazendo mais respeito e mais viabilidade de crescimento pessoal e patrimonial para o casal. Essa comunhão plena de vida, ela vem se modificando ao longo dos anos, desde o nosso Código Civil de 1916 até o nosso atual Código Civil de 2002. Uma outra característica importante é a indissolubilidade do casamento. Então, a nossa legislação, a nossa doutrina diz que os casamentos, eles são indissolúveis, ou seja, eles serão permanentes. Agora, é claro que essa indissolubilidade, ela pode acontecer, sim, por uma série de fatores, seja pela morte de um dos contraentes, pela separação ou pelo divórcio. Então, existe essa possibilidade de mudança. Uma outra característica importante é que o casamento é um instituto de direito privado. Então, ele é um negócio simples e puro. Quando eu digo que o casamento é um negócio simples e puro, significa dizer que ele não vai importar nem termo, nem condição. Ou seja, os contraentes deverão, deliberadamente, e, por livre e espontânea vontade, escolher aquela pessoa com a qual eles querem construir uma sociedade conjugal. E esse querer vai ser consubstanciado através do casamento e do regime de bens escolhido. Uma outra característica muito importante é a liberdade de escolha do nubente. Essa característica está lá no artigo 1542 do Código Civil. E essa escolha do nubente significa dizer que o casamento tem uma liberalidade para os contraentes. Então, eles vão poder dispor da escolha, por óbvio, com quem eles querem se casar, e, em segundo plano, qual o regime de bens que eles irão adotar. Seja o regime da comunhão universal, comunhão parcial, sem comunhão de bens, e participação final nos aquestos. A finalidade do casamento, pela nossa legislação constitucional e legislação civil, ela se traduz numa única ideia, que é a comunhão plena de vida. Quando duas pessoas resolvem casar, significa dizer que elas têm o interesse de uma vida em comum, construir uma sociedade. Daí o termo sociedade conjugal, que o nosso Código Civil traz para nós. Então, quando nós olhamos e vemos essa ideia de sociedade conjugal, nós meio que comparamos a uma sociedade civil comum. Então, sendo uma sociedade, nós temos a figura do quê? Dos sócios. Então, esses sócios, eles deverão trabalhar de maneira igualitária, pela nossa nova ótica do direito constitucional e civil, deverão trabalhar de forma igualitária para corresponder aos direitos e deveres inerentes, então, dessa sociedade conjugal. Sabendo, então, que o casamento permite que os cônjuges possam ter essa comunhão plena de vida, um outro ponto importante a se tratar é, então, quem é que vai poder casar? A partir do artigo 1517 do Código Civil, ele vem tratar, no rolzinho, de quem poderá se casar. Então, houve uma mudança da nossa legislação de 1916 para o atual Código Civil de 2002. Antigamente, tinha-se que, para o casamento, estavam habilitados os homens, a partir dos 18 anos de idade, e as mulheres, a partir dos 16 anos. O novo Código Civil trouxe essa mudança, igualando a faixa etária das pessoas aptas ao casamento, colocando tanto para homem quanto para mulher a idade única de 16 anos de idade. Lá no parágrafo único desse artigo 1517, fala a respeito da divergência dos pais. Então, pode ser que os pais desses nubentes com 16 anos, vou abrir um parênteses, com 16 anos, eles ainda são relativamente incapazes para alguns atos da vida civil. Então, esses pais, eles podem, por alguma razão, se opor ao casamento desses jovens. Quando os pais se opõem ao casamento desses jovens, quem é que vai analisar essa situação? Será o juiz, através de petição. Então, esses nubentes irão buscar o socorro do Poder Judiciário para suprir essa falta de legitimação conferida pelos pais. Então, agora é claro, quando a gente fala de uma não autorização da parte dos pais para o casamento dos menores de 18 anos, esses pais têm que se negar por um motivo plausível e fundado. Ou seja, deverão comprovar que aqueles menores não têm capacidade para manutenção da família por conta própria, que algum dos consortes responde criminalmente por algum crime grave e outras razões também contidas tanto na nossa legislação civil como também em outras legislações aplicadas subsidiariamente. Lá no artigo 1518 do nosso Código Civil, diz que aquela autorização conferida ao menor de 18 anos para o casamento, ela poderá ser revogada tanto pelos pais quanto pelos tutores. Então, embora o pai tenha, num primeiro momento, autorizado o casamento daquele filho menor, pode ser que, naquela fase preparativa para o casamento, o pai possa, por alguma razão, se arrepender. O pai se arrependendo, ele pode, então, revogar esta autorização. Mas, tal como a negação para o casamento, essa revogação também deverá ser motivada. Dito o nosso direito civil, essa denegação, quando ela for injusta, ela poderá ser, então, suprida pelo juiz. Ou seja, aqueles menores que estão na faixa etária entre 16 e 18 anos, caso considerem que aquela denegação dos pais ou tutores seja injusta, ele pode se socorrer às vias judiciais para que o juiz supra essa, então, autorização legal dos representantes ou dos tutores legais. Excepcionalmente, será admitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbio. E a nossa legislação civil, no artigo 1520, vai dizer que essa autorização se dará para isentar a pessoa do cumprimento de uma imputação criminal em caso de uma gravidez. Dentro da nossa ótica, a gente vê, então, que a nossa legislação civil, ela tem uma série de quesitos super importantes a serem observados. Então, o primeiro ponto deles é a idade núbio para o casamento. Como já dito, é uma idade igual para ambos os consortes, 16 anos de idade. Agora, com 16, por serem relativamente incapazes, eles necessitarão de uma autorização, seja dos pais ou dos tutores. Pode ser que esses pais ou esses tutores se neguem? Pode. Isso é muito comum no nosso dia a dia, por entender que com 16, 18 anos, os pais julguem, então, que aquele filho, que aquele tutelado, ele ainda não está apto para os atos da vida civil. Agora, se essa denegação do pai ou do tutor, se ela for injusta, claro, quem é que vai avaliar como sendo injusta? A princípio, os filhos ou os tutelados. Considerando injusto, buscando as medidas judiciais cabíveis, eles perderão, então, uma tutela do Estado. E o juiz, considerando que essa causa é injusta, ele poderá suprir essa autorização dos pais. Um outro ponto importante a ser tratado, quando a gente fala de casamento, é, primeiro, a gente tem a idade a ser alcançada para ser casados. Então, a gente sabe que são 16 anos de idade. Agora, existe algum outro impedimento, algum outro fato suspensivo que possa impedir que as pessoas se casem? Sim. Existem as famosas causas suspensivas, que estarão lá no artigo 1521 e seguintes da legislação civil. Então, quem são os impedidos para casar? A nossa legislação civil vai dizer que são impedidos para o casamento os ascendentes com os descendentes. Por óbvio. Aí, vamos traduzir. Os pais não vão poder casar com os filhos e vice-versa. Os afins em linha reta. Quem são os nossos parentes afins em linha reta? Os parentes afins são aqueles que entram para o núcleo da sua família através do seu casamento. Então, são em linha reta a sogra, o sogro, o enteado ou enteada. A legislação civil também proíbe o casamento da pessoa com seus parentes afins em linha reta. Como a legislação coloca a proibição, o impedimento do casamento com os parentes afins em linha reta, significa dizer que os parentes em linha colateral poderão, sim, ser futuramente noivos e casar-se de acordo com os ditames legais da legislação civil. Quem mais não podem se casar? Os irmãos unilaterais ou bilaterais? E aqueles irmãos também que entram para o seio da família através da adoção. Os irmãos unilaterais são aqueles que têm em comum ou o pai ou a mãe. Os bilaterais, também chamados de germanos, são os irmãos que têm pai e mãe em comum. E também os irmãos que vêm através da adoção. Por quê? A adoção dentro da legislação civil, ela equipara os filhos. Então, a adoção, ela vai colocar aquele adotado na condição igual de filhos. E isso já é a nossa própria Constituição Federal que traz isso para nós. Ela vai dizer que os filhos, sejam eles da maneira que vieram para a família, sejam filhos biológicos ou adotivos, serão considerados iguais e terão os mesmos direitos e as mesmas obrigações civis. Um outro impedimento também é do adotado com o filho do adotante. Então, aquela pessoa que é adotada também não vai poder casar com o filho do adotante. Por óbvio, como já dito, o filho adotado vai se tornar irmão de natureza, não consanguínea, mas de natureza civil. Então, por ser irmão, a nossa legislação também coloca que essas pessoas, nessa condição, são consideradas impedidas para o casamento. O cônjuge sobrevivente com o condenado pelo homicídio do outro cônjuge também fica impedido de casar com esse condenado pelo crime de homicídio. Então, essa proibição do casamento do cônjuge sobrevivente com o condenado pelo homicídio do outro cônjuge, ela tem uma natureza mais ética e moral. Por quê? Se participaram, se o cônjuge participou, então, de uma maneira direta ou indireta da morte do seu companheiro, a legislação vê como sendo uma prática imoral que esse cônjuge se case com o condenado pelo crime do seu companheiro. Lá no artigo 1522 da legislação civil, nós temos que esses impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração. Ou seja, o casamento tem uma fase que nós chamamos de fase de habilitação, onde as pessoas, os nubens, eles irão providenciar toda a documentação necessária para o casamento. Então, durante essa fase da habilitação, até o dia do casamento, qualquer pessoa maior e capaz poderá, então, opor essas causas impeditivas do casamento. Significa dizer que essas pessoas, então, irão acentuar, apontar uma causa impeditiva do casamento, ao dizer que trata-se daqueles nubens de ascendente e descendente, que se tratam de irmãos unidos pelo vínculo civil, o irmão biológico, filho biológico, com um filho adotado, o adotante com o seu filho adotado, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio do seu outro companheiro. Então, qualquer pessoa, seja maior e capaz, ela vai poder apontar alguma causa impeditiva para o casamento de alguém. Lembrando que esse apontamento deverá ser feito até a data da celebração do casamento. Nós temos no parágrafo único do artigo 1522, que o juiz ou oficial de registro, que tiver conhecimento de um fato impeditivo, será obrigado a declará-lo. Ou seja, se o juiz descobrir, seja através de uma denúncia, ou pela própria análise do processo, ele descobrir que aqueles cônjuges, aquelas pessoas que estão ali, aqueles nubens que estão ali, se habilitando para o casamento, se descobrir que eles têm uma causa impeditiva, tanto o juiz quanto o oficial do cartório, ele será obrigado a, então, denunciar isso e explicar para os nubens que eles não poderão, então, se casar. Dentro dessa nossa temática de casamento, temos uma pergunta de um dos nossos alunos. Vamos conferir. Qual é a natureza jurídica do casamento? O casamento tem uma natureza jurídica contratual, na qual nós devemos observar algumas questões do nosso direito civil. Lá no artigo 104, diz que a gente precisa observar a capacidade dos agentes, o objeto de ser lícito e também a forma prescrita ou não defesa em lei. Observando esses elementos, podemos dizer que o casamento, dentro da sua natureza jurídica, ele é um contrato solene, bilateral, precisa necessariamente da vontade das partes, da declaração e da manifestação espontânea da vontade das partes, é solene e, por ser solene, ele vai ter que observar todos os pré-requisitos legais, como já dizemos, a idade para o casamento e também se não há nenhuma causa impeditiva ou suspensiva para a prática desse ato civil. Bom, dentro dessa nossa temática, é importante também frisarmos que esses impedimentos, eles também não podem ser feitos de uma maneira aleatória. Esses impedimentos, eles também necessitarão de um procedimento legal. Que procedimento é esse? Aquela pessoa que descobrir que sentir a necessidade de acentuar, de apontar o impedimento para o casamento de duas pessoas civis, ela deverá fazer isso por escrito. Então, ou seja, não adianta chegar no momento da celebração e simplesmente dizer que aquelas pessoas não podem se casar. Esses procedimentos impeditivos, eles deverão ser por escrito, assinado, e deverão conter neles os locais onde podem ser obtidas as provas. Ou seja, como todo bom direito, não basta alegar, é necessário também provar. Isso para quê? Para garantir um princípio constitucional que nós temos dentro da nossa legislação, que é a ampla defesa do contraditório. Então, se alguém alega uma causa impeditiva para o casamento de dois nubentes, essa pessoa precisa se identificar, precisa produzir as provas que comprovem que aqueles nubentes, aquele futuro casal, não poderão se casar, ou, na impossibilidade de juntar as provas, deverão ao menos indicar onde essas provas podem ser adquiridas. Por exemplo, se ela for dizer que um, embora ali no momento da habilitação para o casamento, eles não mencionem que trata-se, na verdade, de adotante adotado. Mas a pessoa que está querendo impugnar esse casamento diz que se trata de adotante adotado e que, embora o registro não contém aqui, por exemplo, na cidade local, indicar em qual cidade pode ser obtido esse registro civil que comprove que trata-se, então, de uma relação de parentesco civil. Então, essa pessoa que vai fazer esse impedimento, ela precisa ter bastante cuidado e cautela, porque ela deverá arrolar todas as provas e, uma vez constituída essa impugnação, esse apontamento de impedimento, os nubentes terão direito à ampla defesa ou contraditório. Deverão provar que essa causa impeditiva, ela não existe. não podemos também confundir impedimento com incapacidade. Impedimento significa causas que a nossa legislação civil diz que os nubentes não poderão se casar. Então, nesses momentos, nessas circunstâncias, essas pessoas estão impedidas de se casar, o que é diferente de uma incapacidade para o casamento. porque essa incapacidade ela traduz uma questão a respeito da capacidade civil da pessoa ser, por exemplo, uma absolutamente incapaz. Então, uma pessoa com 12 anos de idade, por ser absolutamente capaz e por não preencher um dos principais requisitos que é a idade nubil, ela está, então, incapaz para praticar aquele ato solene ao qual denominamos casamento. Então, essa incapacidade não pode ser confundida com impedimento. Nos impedimentos, as pessoas, via de regra, são maiores, são capazes e podem dispor livremente da sua vontade e do seu patrimônio. Só que aquela pessoa escolhida, ela não pode ser aceita pela legislação civil por encontrar um óbice, por encontrar um impedimento na nossa legislação. Então, impedimento não é sinônimo de incapacidade. Impedimento significa dizer que a pessoa mesmo maior e capaz está impedida de se casar com alguém por alguma razão dessas elencadas na nossa legislação civil. Já a pessoa incapaz significa que ela ainda não atingiu algum óbice, algum requisito que a nossa legislação requer. Como eu já citei, por exemplo, uma pessoa com 12 anos de idade que ainda não atingiu a idade nubil. Então, essa pessoa não possui impedimento, ela possui uma incapacidade que, ao decorrer dos anos, será suprida ao atingir a idade nubil e, para outros casos, a idade civil de 18 anos de idade. Temos também um decreto de número 3.241 que ele diz e trata a respeito do casamento entre tios e sobrinhos. Esse decreto 3.241 ele trata que, durante a fase pré-nupcial, caso as pessoas que pretendem se casar sejam tios e sobrinhos, essas pessoas precisam fazer um exame chamado de exame pré-nupcial. Para que esse exame? Esse exame é para verificar se esses tios e esses sobrinhos possuem alguma incapacidade fisiológica para o casamento. Isso para quê? Por uma preocupação do Estado na formação, então, dos seus cidadãos. Então, tios e sobrinhos precisarão fazer esse exame para provar que este casamento, deste casamento, não advirão pessoas com algum tipo de má formação. Procedendo com esse exame pré-nupcial, comprovando que não haverá nenhum obstáculo, que isso não trará nenhum prejuízo de ordem fisiológica para os futuros, para a futura prole, esses tios e sobrinhos, então, poderão se casar. Então, nós vemos que a nossa legislação, ela traz uma série de quesitos e possibilidades para aqueles que se pretendem casar. Neste caso, tios e sobrinhos poderão. Então, a gente vai encontrar essa possibilidade no decreto já mencionado 3.241, desde que se submetam a um exame pré-nupcial. O exame comprovando a possibilidade de compatibilidade sanguínea, a nossa legislação, então, permite que tios e sobrinhos se casem dentro da nossa legislação civil. O importante frisar também, no tocante aos impedimentos para o casamento, é que esses impedimentos, eles geram uma infração ao casamento. Por se tornar uma infração, ele vai acarretar uma nulidade daquele casamento. Como assim, professora? Se eu digo que ele vai acarretar numa infração, que ele vai acarretar na nulidade do casamento, as pessoas que se casam, mesmo tendo uma causa impeditiva, ao ser descoberta essa causa impeditiva, este casamento vai ser considerado nulo. e dentro da nossa ótica de direito civil, nós temos aquelas questões que importam em nulidade do ato e anulabilidade do ato. Nos casos de impedimento, este ato se tornará nulo, ou seja, serão, então, considerados inexistentes todos os atos praticados a partir da data daquele casamento, porque a data do casamento é considerada, então, a data daquele negócio jurídico em que temos como contratantes os nubentes. Além das causas impeditivas para o casamento, nós também temos aquelas causas chamadas de causas suspensivas, e essas causas estarão elencadas a partir do artigo 1523 da nossa legislação civil. As causas suspensivas, ao contrário das causas impeditivas, elas vão suspender o casamento por um lapso temporal, até que essa causa suspensiva seja sanada, o que se difere das impeditivas, porque nas impeditivas você não pode contrair o casamento com determinadas pessoas, aquelas elencadas no código civil. Já suspensivas significa dizer que aquele casal ou um deles possui uma condição que vai suspender a possibilidade de casar. Uma das causas suspensivas da possibilidade de se casar diz respeito à viúva ou viúvo que tiver filho do falecido enquanto não for procedido o inventário. Isso é para dar uma segurança jurídica tanto para os herdeiros como também perante terceiros. Então, aquela pessoa que está na condição de viúva ou viúvo e que tenha um filho ou mais do falecido vai se encontrar numa fase suspensa, ou seja, poderá se casar futuramente, poderá, sem sombra de dúvidas. Só que, enquanto não for feito o processo de inventário, ela vai ficar na condição suspensiva. Significa dizer que, opa, durante determinado momento eu não vou poder casar porque ainda não foi feito o processo de inventário do meu ex-companheiro ou da minha ex-companheira. Então, nesse lapso de tempo, essa pessoa está suspensa para a prática do ato do casamento. Agora, é claro, sendo sanada essa causa suspensiva, ela pode escolher o seu companheiro ou sua companheira e se casar livremente. Uma outra opção que também temos é a viúva e aí desrespeita unicamente a mulher. Por quê? Aquela viúva que se encontra numa situação que o casamento se desfez, seja por uma nulidade ou por ter sido anulado, ela precisa respeitar um prazo legal. Este prazo é de dez meses. Por que, então, que a viúva precisa respeitar um prazo de dez meses e por que é exclusivamente a viúva e não ao viúvo? Porque essa viúva, por ser mulher, ela pode conceber filhos. Então, espera-se aguardar o prazo de dez meses que é o prazo em que se averiguará se ela está ou não grávida. Para que, então, que vai servir esse prazo dentro da nossa ótica civil? Este prazo é para poder dar uma garantia e uma credibilidade maior à paternidade daquela criança. Porque se ela é viúva, ou seja, houve o falecimento do seu companheiro ou existiu alguma causa de nulidade ou anulação daquele casamento, precisa-se aguardar um período de dez meses, que é o período médio para que uma criança possa nascer. Agora, essa causa suspensiva, o interessante a respeito dela é que se a viúva comprova que o filho já nasceu ou que ela não está grávida, ela não precisa aguardar esse prazo de dez meses. Uma outra possibilidade de causa suspensiva diz respeito ao tutor e ao curador. E nesse ponto, vou fazer menção ao inciso 4 do artigo 1523 da lei civil. O tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes e irmãos, cunhados ou sobrinhos não ficarão na condição suspensiva com as pessoas tuteladas ou curateladas. Então, os tutores ou curadores, eles também estarão na condição suspensiva enquanto perdurar a tutela ou curatela. Por que isso? Por que a legislação civil vem colocar os tutores ou curadores em uma série de parentesco como causas suspensivas? Isso é apenas para evitar uma confusão patrimonial, para evitar que aqueles bens dos quais o tutor ou curador ficou com o encargo de cuidar e deselar pelo tutelado ou curatelado possam se confundir dentro aí da possibilidade de um casamento daquele tutelado ou curatelado. E também por um segundo ponto, para evitar que um tutor ou curador de má-fé possa então combinar um casamento a fim de usurpar direitos então do seu tutelado ou curatelado. Dentro desse nosso assunto nós temos mais uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos acompanhar. Quais as inovações trazidas pelo atual Código Civil? Primeira delas, a igualdade entre os cônjuges, igualdade em direitos e deveres. Por quê? Lá no Código Civil de 1916, como já dito no início da aula, a gente tinha aquela figura patriarcal na qual nós tínhamos o homem como núcleo da família. Então ele era o responsável por trabalhar, por cuidar do patrimônio daquela família. E a mulher ficava no encargo de cuidar da casa e também da educação dos filhos. Ao longo dos anos isso foi se modificando por questões sociais e culturais e hoje as mulheres já trazem para si o encargo de também trabalhar e poder ajudar na construção dessa sociedade conjugal. Então essa foi uma das principais mudanças. Uma outra mudança diz respeito à união estável porque a nossa legislação atual equipara essa união estável em entidade familiar e sendo equiparada em entidade familiar ela também vai usufruir de uma série de direitos dentro da nossa legislação civil. podemos citar também como uma outra mudança significativa a proibição do Estado na gerência daquela sociedade conjugal porque aquela sociedade conjugal ela tem uma característica de direito privado embora tenha intrinsecamente uma série de questões de ordem pública mas a natureza dela é de direito civil tanto é que está tutelada dentro do nosso código civil de 2002. Então essa proibição dessa interferência do Estado significa dizer que aquele casal que aquela família eles têm uma abertura maior para dispor livremente do seu querer para poder manifestar a sua declaração de vontade da forma que bem entender seja conjuntamente seja separadamente desde que claro respeitados os princípios constitucionais os princípios gerais de direito. Bom dando continuidade às nossas causas suspensivas para o casamento lembrando se está suspenso significa que poderá causar desde que sanada essa causa suspensiva nós temos lá no parágrafo único do artigo 1523 uma outra possibilidade que é a possibilidade que a gente que se confere aquela viúva ou seja viúva comprovou que não está grávida ou que a criança já nasceu ela não precisa guardar aquele prazo legal da causa suspensiva basta que ela aprove e comprovando ela vai estar então apta a contrair novas núpcias no artigo 1524 da legislação civil as causas suspensivas do casamento podem ser arguídas por parentes em linha reta olha a diferença da causa suspensiva para a causa impeditiva na causa impeditiva pode ser qualquer pessoa desde que maior e capaz desde que faça por escrito e também que indique provas para garantir a ampla defesa o contraditório já as causas suspensivas a legislação civil limita vai dizer que são os parentes em linha reta de um dos nubentes e os colaterais até segundo grau ou seja não é toda e qualquer pessoa que poderá apontar anunciar uma causa suspensiva daquele matrimônio essas pessoas tem um rolzinho limitado dentro da nossa legislação civil no artigo 1524 ou seja quem é que vai poder então indicar uma causa suspensiva serão os parentes em linha reta e os parentes em linha colateral até o segundo grau tal como a causa impeditiva mesmo essas pessoas sendo familiares de um dos nubentes também deverá obedecer uma forma legal as causas suspensivas também deverão ser colocadas por escrito produzidas as provas ou ao menos indicando onde essas provas possam ser conseguidas para mais uma vez possibilitar aos nubentes que possam então exercer o seu direito da ampla defesa do contraditório e provando o contrário eles poderão então realizar o casamento um outro ponto importante também dentro dessas causas suspensivas que vão diferir ela das causas impeditivas é que as causas suspensivas elas não terão o condão de tornar aquele casamento nulo ou anulável aí você se pergunta então se ela não tem esse condão de tornar aquele casamento nulo ou anulável qual será a forma então que o estado encontrou para então trazer uma medida protetiva para essas pessoas que se encontram em condição suspensiva para o casamento a nossa legislação civil trouxe para essas pessoas que possuem uma causa suspensiva agora é claro desde que elas não prove o contrário se ainda assim mesmo apontada a causa suspensiva os nubentes não conseguirem provar a inexistência dessa causa suspensiva eles serão obrigados a se casar no regime da separação total de bens ou seja diferentemente dos impedimentos que poderão importar na nulidade do ato as causas suspensivas não importarão em nulidade do ato mas obrigarão aqueles nubentes a se casarem no regime da separação de bens isso claro para evitar futura confusão patrimonial futuro de sabor patrimônio no que diz respeito ao direito patrimonial seja dos nubentes ou seja dos seus descendentes dos seus herdeiros dentro da nossa legislação civil precisamos observar também os requerimentos para habilitação do casamento então vamos lá primeiro momento precisamos averiguar se aquela pessoa possui a idade correta para poder se casar então vai se averiguar se eles têm no mínimo 16 anos e estando nessa fase da incapacidade relativa se eles têm autorização dos responsáveis ou dos tutores legais tendo então a idade para o casamento irá se averiguar se existe uma causa impeditiva para este casamento havendo a causa impeditiva como já dito ela vai importar na nulidade daquele ato não havendo uma causa impeditiva poderá haver então uma causa suspensiva ou seja poderão se casar desde que suprida essa causa suspensiva suprida a causa suspensiva então essas pessoas poderão se habilitar para o casamento e essa habilitação do casamento ela está no artigo 1525 da legislação civil e artigos que vem em consequência então esse requerimento da habilitação ele será firmado por ambos os nubentes de próprio punho ou então a pedido de um procurador significa dizer que eu preenchendo os requisitos legais poderei então me habilitar para essa fase do casamento e essa fase da habilitação eu vou ter que fazer isso de que forma por escrito eu não podendo estar presente para fazer isso por escrito perante o oficial do cartório eu vou ter então que nomear um procurador para que então ele possa fazer esse pedido e possa então proceder com tudo aquilo que a legislação civil requer como já dito o casamento ele é um contrato solene e por ser solene ele tem uma série de requisitos legais que devem ser observados justamente nessa fase da habilitação para o casamento idade causa suspensiva causa impeditiva ultrapassado essas questões adentraremos então para a documentação exigida para o casamento precisamos então para o casamento de alguns elementos importantes tal como importantes para um contrato qualquer primeiro deles precisamos comprovar através da certidão de nascimento ou de um documento equivalente um outro documento importante é a declaração de duas testemunhas maiores e capazes essas testemunhas testemunharão além da vontade dos nubentes poderão testemunhar que não há nenhuma causa impeditiva ou nenhuma causa suspensiva para aquele casamento um outro requisito importante é a comprovação do estado civil e também da declaração de residência dos nubentes a regra é que o casamento e esse processo de habilitação para o casamento ocorram no cartório domicílio dos nubentes ou caso esses nubentes residam em cidades diferentes na escolha então de uma das cidades dos nubentes além disto uma outra prova importante é a certidão de óbito do ex-companheiro ou ex-companheira de um dos nubentes isso por quê? para evitar que tenha-se uma confusão e entenda-se que aquela pessoa que está querendo se casar novamente ela tem um impedimento porque sabemos que o nosso país ele é monogâmico e por ser monogâmico só podemos ter apenas um casamento agora é claro poderei casar com outra pessoa sim desde que respeitado os quesitos legais seja a morte do companheiro ou seja a separação e o divórcio que poderão por fim a essa sociedade conjugal então nós podemos observar até então que o casamento ele é um contrato e como contrato ele vai importar necessariamente uma série de fatores de requisitos legais que a nossa sociedade brasileira grande parte seja por desconhecimento não se atenta a esses requisitos no momento da fase da habilitação para o casamento então é importante que caso queiram se casar esses nubentes possam então conjuntamente produzir todas as provas necessárias principalmente essas provas do processo de habilitação e do especial IFOC que aquele nubente que é viúvo ou viúva que ele possa já de imediato apresentar a certidão de óbito do ex-companheiro ou ex-companheira para que assim não possa haver indícios de uma causa impeditiva para o casamento um outro ponto importante também que tem que ser levado em consideração é que o oficial do cartório ele tem a obrigação legal de informar aos nubentes e questionar a eles se existe alguma causa impeditiva ou suspensiva para a celebração do casamento além dessa informação ele também deverá informar aos nubentes acerca do regime de bens escolhido por eles então deverá explicar que na nossa legislação civil nós temos quatro regimes de bens nós temos o da comunhão parcial comunhão universal sem comunhão de bens e participação final nos aquestos o que nós temos corriqueiramente dentro dos nossos cartórios é que por desconhecimento aqueles nubentes acabam optando pelo regime geral que é o regime da comunhão parcial de bens seja por desconhecer os outros regimes seja pela facilidade que a comunhão parcial de bens traz por quê? porque essa comunhão parcial de bens ela não necessita de um pacto antinopicial então em razão dessa facilidade grande parte dos nubentes acabam escolhendo pelo regime da comunhão parcial porque todos os outros regimes como veremos nas nossas próximas aulas eles importarão necessariamente na eles importarão necessariamente na confecção de um pacto antinopicial dentro do cartório escolhido pelos nubentes dentro deste nosso assunto nós temos mais uma pergunta de um dos nossos estudantes vamos conferir quais os deveres de ambos os cônjuges primeiro deles super polêmico fidelidade recíproca o que que este dever traz então para aqueles nubentes essa questão da fidelidade é algo muito subjetivo só que a nossa legislação ela tenta centralizar e tenta delimitar essa ideia da fidelidade essa fidelidade ela está ligada a questão da monogamia significa dizer que o nosso país permite apenas um casamento e quando a nossa legislação diz que a fidelidade recíproca é dever dos cônjuges significa dar um enfoque especial para essa ideia da monogamia porque sabemos que a bigamia e a poligamia elas não são aceitas pela nossa legislação civil um outro dever do casal é a multa assistência quando a gente fala em multa assistência significa dizer que tanto o homem quanto a mulher ou companheiro e companheira eles deverão então estar atentos às questões familiares primeira delas a mantença da família então quando quando a nossa legislação lá no artigo 226 traz essa ideia de igualdade ele essa igualdade ela se traduz tanto para os direitos quanto para os deveres então significa dizer que tanto o homem quanto a mulher deverão contribuir com a mantença daquela família e também deverão prestar uma multa assistência essa multa assistência ela pode ter um enfoque especial na questão financeira mas também tem um enfoque especial na questão espiritual significa que ambos os cônjuges dentro daquela sociedade trabalharão trabalharão de forma conjunta um dando assistência mutualmente ao outro uma outra obrigação do casal é a guarda e a educação dos filhos então não mais como antigamente inclusive por mim aqui relatado não ficou mais apenas para encargo da mulher a criação e educação dos filhos agora esta criação e essa educação deverá ser exercida de forma igualitária tanto pelo homem quanto pela mulher então deveres com escola educação lazer e todas essas prerrogativas que toda criança tem direito em especial aqui no caso do casamento os filhos a prole são obrigações que deverão ser repartidas e efetivadas tanto pelo pai quanto pela mãe dando continuidade ao nosso assunto da fase de habilitação para o casamento devemos ressaltar também que essas causas suspensivas ou impeditivas como já dito e friso sempre deverão ser por escritos assinadas e fazendo-se prova de tudo aquilo que se alega isso para garantir esses nubentes ampla defesa o contraditório para que então sendo suprida extinguida afastada essa causa impeditiva ou sanada a causa suspensiva eles possam então se casar possam então contrair núpcias a nossa legislação civil no artigo 1530 diz para a gente que o oficial de justiça dará aos nubentes ou aos representantes nota da oposição ou seja quando o oficial de registro ele dá uma nota dessa oposição é neste momento que ele confere aos nubentes a possibilidade então de fazer uma conta-prova daqueles fatos alegados fazendo a conta-prova o oficial de justiça analisará tanto aquilo que foi alegado pela pessoa que imputou uma causa impeditiva ou suspensiva e também as alegações daquele nubente ou dos nubentes caso essas causas sejam referidas a ambos então cumprindo as formalidades exigidas pela nossa legislação civil quanto a idade regime de bens causas impeditivas ou suspensivas esses nubentes poderão então se casar e este casamento torna-se então para aqueles nubentes uma sociedade conjugal e sendo sociedade sabemos que esses sócios deverão então arcar com as responsabilidades os deveres e obrigações inerentes deste contrato que como já dito é um contrato solene requer uma série de formas uma série de peculiaridades e procedimentos que a nossa legislação civil exige dos nubentes cumprida todas essas formalidades e verificada a inexistência de um fato que possa obstaculizar este casamento oficial do registro fará então o certificado da habilitação esse certificado da habilitação ele terá uma validade de 90 dias então recebi o meu certificado de habilitação para o casamento ou seja esse certificado está dizendo que estou apta para o casamento que não há nenhuma causa suspensiva impeditiva então a partir do momento que eu recebo eu terei o prazo de 90 dias então para efetivar o meu casamento ultrapassado esse prazo de 90 dias o que que é importante que os nubentes observem o prazo porque ultrapassado esse prazo de 90 dias eles deverão novamente proceder com a fase de habilitação para o casamento então deverão aguardar todo o prazo legal exigido para que possa então novamente se habilitar no casamento então habilitou-se no casamento recebeu a certificação que o habilita para se casar ele tem o prazo de 90 dias para então se casar a eficácia dessa habilitação como já dito prazinho 90 dias agora é claro por alguma razão um fato social um fato financeiro pode ser que aqueles nubentes eles não tenham conseguido se casar dentro desse lápis temporal então nossa legislação permite que possa novamente se habilitar para o processo de habilitação matrimonial e este processo tal como o primeiro passará por todos os trâmites legais e por todas as exigências legais um outro ponto importante a ser observado dentro dessa ideia do casamento é que este casamento ele deverá se realizar dentro de local aberto de um local público geralmente quando as pessoas escolhem se casar no cartório que já é uma nomenclatura muito usual no nosso dia a dia este casamento no cartório ele é feito de portas abertas isso porque para dar publicidade para este ato solene agora é claro existem aquelas pessoas que querem se casar em algum tempo religioso que aí vem o nosso casamento religioso mas também querem conferir este casamento religioso efeitos civis não tem problema desde que durante a fase de habilitação para o casamento ela informe esse fato para o oficial de registro informando para o oficial de registro oficial de registro tomará as cautelas necessárias para então colher as assinaturas das testemunhas e também colher a assinatura dos nubentes então esse oficial de registro ele vai encaminhar esse processo para que esses nubentes possam então casar-se no religioso e esse casamento religioso ter efeitos civis o casamento eficaz ele produz uma série de efeitos dentro da ótica civil primeiro ele vai formar aquela família considerada pela legislação civil uma família legítima ele vai então conferir aqueles nubentes o dever da multa assistência entre si agora é claro todo casamento ou pelo menos grande parte dele sai dele a famosa prole então todo casal seja de forma biológica ou através de um parentesco civil que eu cito a adoção ele vai então ter ali os filhos advindos daquela união então estes filhos trarão também para os nubentes a responsabilidade e o cuidado com a educação lazer e tudo aquilo que a nossa legislação civil e nosso estatuto da criança confere então a esses menores a esses adolescentes resumindo a nossa aula de hoje primeiro nós observamos que o casamento ele trouxe uma série de mudanças ao longo do tempo para aqueles nubentes observamos também que dentro do casamento nós temos algumas causas que podem obstaculizar aquela ideia de se casar que são os fatos impeditivos ou as causas suspensivas aprendemos também que o casamento ele é um contrato bilateral e um contrato solene ou seja reverte-se de uma forma prescrita na lei então deverá seguir de forma criteriosa tudo aquilo que a legislação exige para um casamento legal para um casamento civil e por fim aprendemos também que este casamento ele vai trazer para os nubentes uma série de deveres e de obrigações e na grande maioria a gente tem foco maior no dever do que no direito porque vai gerar um dever de muita assistência um dever para com a prole um dever para com companheiro ou companheira e por fim usufruir dos direitos então inerentes a este casamento a este contrato social bom finaliza a nossa aula de hoje e eu aguardo todos vocês na nossa próxima aula quando daremos início ao regime de bens obrigada tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para a nossa saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti